Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar Samuel, primeiro Samuel capítulo 9. Aqui vemos que o bom líder é humilde e sempre deve estar disposto a ouvir a voz de Deus. Faça bem feito o seu trabalho, ainda que seja encontrar jumentos. Deus pode estar preparando você para algo muito maior. Saúl encontra Samuel. Providência, não coincidência. Era plano de Deus, não acaso. Deus conduz a história. Verso 2. Saúl era sem igual entre os israelitas. Deus deseja que sejamos sem igual entre as pessoas. Cabeça e não cauda. Que nos destaquemos por nossas qualidades, especialmente as qualidades morais e aquelas que nos conectam a Deus, para que possamos brilhar por Jesus. Verso 6. Samuel era o homem de Deus, era o homem de Deus muito respeitado. Como as pessoas o veem, caráter é mais importante que reputação. A reputação deriva do caráter. Verso 16. Deus ouve o clamor de um povo infiel. Isso é amor e graça. Deus é fiel. O verso 16 ainda diz, atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Isso é graça. O povo de Deus deixou o rei e pediu um rei humano. Mesmo assim, Deus ainda o chama de meu povo. O esposo celestial sempre é fiel. Verso 21. Saúl provinha do menor clã, da menor tribo. Deus não vê como vê o homem e usa o fraco para confundir o forte. Verso 20. Deus cuida da nossa vida e de nossas posses. Devemos confiar nele. 27 diz, fique aqui um instante. Deus quer falar com você. Dedique alguns instantes todos os dias para orar, ler a palavra de Deus, a carta de amor aos seres humanos. Quando Deus tem uma mensagem para você, ouça. Portanto, leia sempre a Bíblia. Essa é a mensagem suprema de Deus para os seres humanos. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o nosso Deus fiel. Eu sou o pastor Michelson Borges.